Jim Freaks, o pai de Gon, é uma lenda no mundo dos caçadores, sendo ex-membro dos Zodíacos. Jim teve que enfrentar Isaac Netero em um treino prático, pois o presidente gostava de testar cada um dos Zodíacos pessoalmente. Dentre todos, Jim foi o único que Netero elegeu como sendo um dos cinco maiores usuários de NEM do mundo. Que ele é um gênio, ninguém duvida disto, visto que copia habilidades e mesmo as aprimora com uma simplicidade que beira o casual. Mas qual a real habilidade de Jim, seu Hatsu único criado a partir do seu NEM? Talvez Togashi tenha nos dado dicas e você nem percebeu. Quer saber qual o verdadeiro poder de Jim Vagabundo Freaks? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, é Wondro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo mais um vídeo de Jim Vagabundo. Freaks, eu não consigo falar o nome dele sem colocar Vagabundo no meio. E hoje eu vou trazer um vídeo muito curioso, muito interessante sobre o Hatsu. A verdadeira habilidade de Jim. Se você achou que aquelas cópias que ele fizeram o seu poder, calma, você vai se surpreender. E vai ficar mais surpreso ainda quando perceber que Togashi já deu dicas de qual é o Hatsu de Jim Vagabundo Freaks. Óbvio que se você é novo canal, antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Escritão Andalático, deixa um like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, o verdadeiro poder de Jim. Olá galera, se você teve a impressão de que o Hatsu de Jim era a habilidade de recriar qualquer habilidade que fosse usada contra ele, você está enganado. Isto é apenas uma amostra da sua genialidade de entender habilidades e replicar elas. Seu verdadeiro Hatsu ainda é um mistério e sabemos que um usuário pode usar seus poderes de diversas formas. Gon tem suas variações no Janjanken. Kirua é um gênio que pode tornar um yo-yo em algo mortal. Ou usar a habilidade mais roubada de toda a série, o Godspeed, onde ele programa seu corpo para reagir a qualquer ação usando sua eletricidade. Que alerta seu cérebro mais rápido que os impulsos cerebrais. A verdadeira velocidade de um deus. E temos Jim, respeitado por todos, que deve ter diversas formas sim de utilizar seu Hatsu. Quando o Netero o elegeu um dos cinco maiores usuários de Nen, eu não creio que o presidente estivesse se referindo ao seu nível de força ou o seu poder. E sim na forma e criatividade que ele utiliza o seu Nen. Mas dito isto, podemos nos aventurar para descobrir pelo menos uma das habilidades de Jim, ao qual já temos dicas relembrando a jornada do vagabundo. Temos algumas coisas interessantes em comum que me chamaram a atenção. Durante seu encontro no topo da árvore do mundo, Jim conta a Gon sobre a escavação nas ruínas de Lurka. Segundo ele, a curiosidade pelo local foi o estopim que o levou a se tornar um Hunter. E após 15 anos, Jim criou uma entidade sem fins lucrativos para pesquisar e reparar o local. O projeto foi concluído com a cooperação de 10 entusiastas que doaram o pouco dinheiro que puderam e que ainda trabalharam no local. E Jim reforça, lembrando que colocar os pés com eles dentro daquela tumba era mais precioso para ele do que as informações que ele coletou das ruínas. Depois disso temos Gritty Island, um videogame muito famoso no mundo dos caçadores, reproduzido no console chamado Joy Station. E que atualmente está esgotado e é vendido em leilões mundo afora. O jogo transporta os usuários, os corpos físicos de seus jogadores para um mundo real chamado Ilha da Ganância. Liberando-os apenas em três situações. Quando eles morrem e nesse ponto, eles morrem na vida real também. Quando utilizam uma carta especial no jogo que os deixa sair ou quando finalizam o próprio jogo. Só pode ser jogado por pessoas que podem usar o name. Gritty Island, na realidade, é um lugar real. Uma ilha localizada a leste do continente de Yorban e foi criado para simular o jogo. Tirando Jim, temos um total de 10 pessoas responsáveis pela criação do jogo. E acontece que o nome Gritty Island, caso você não saiba, é na verdade um acrônimo composto pelas primeiras letras dos nomes de todos os criadores desse jogo. Alguns deles, inclusive, ainda estão na ilha como Game Masters. Por fim, temos a viagem ao Continente Negro. A equipe de Beyond Eter, ao qual Jim Vagabundo Freaks acabou se juntando, tem um grupo de mercenários que Jim os fez passar para o seu lado, eles pagando uma fortuna. Curiosamente, esta equipe é formada por 10 pessoas. Perceberam as coincidências do que eu citei até agora? Eu acho que Togashi nos deixou dicas de qual é a habilidade Nen de Jim. Ela é criar infraestruturas e organizações Nen, trabalhando em conjunto com outras 10 pessoas. Pensamos em sua primeira conquista depois de se tornar um caçador. As ruínas arqueológicas de Lurka. Eu não acho que ele tinha Hatsu quando a descobriu, mas esta foi a origem da sua habilidade Nen, pois ele demorou 15 anos para voltar ao local. E vemos que ele também precisava de 10 estranhos para ajudá-lo a escavar e restaurar as ruínas. Ele fez exatamente a mesma coisa em Grid Island, só que desta vez com 10 usuários de Nen. E podemos até descobrir por que sua habilidade é tão poderosa. Primeiro, temos Jim. Ele não é apenas tímido, mas também é desagradável. Ninguém gosta do Jim, afinal ele é um vagabundo. E o seu poder exige que ele faça 10 amigos. Uma restrição difícil para ele, pois os objetivos de Jim geralmente não são lucrativos. Em alguns casos, ele precisa encontrar pessoas excêntricas dispostas a ficar e continuar o trabalho muito depois da sua partida. Trabalho que geralmente não é recompensador, como o próprio Hazor, ficando como um gesto de agradecimento ao qual Jim fez pela sua vida. Não por dinheiro ou por poder. Percebam que isso gera outra restrição bem difícil. E essas duas restrições e o poder combinado de 10 usuários de Nen é a razão pela qual sua habilidade pode resultar em uma criação nem tão poderosa como Grid Island. Só para você ter uma ideia, a carta Respiração do Anjo cura qualquer doença ou ferida. Estamos falando de um poder que supera o Dr. Blight de Nefer Pito em uma carta que pode ser usada diversas vezes. Bom, finalmente, Hatsus são uma extensão da habilidade ou da personalidade do seu usuário. Kuroro é um ladrão, então sua habilidade nem é roubar habilidades. O Andy Nobunaga vai tão longe quanto o alcance da sua espada. O Jan Jan Kendi Go é uma reminiscência da sua personalidade infantil e alegre. E para Jim, quando fala com Go na árvore do mundo, a lição importante que ele dá ao seu filho é aproveitar os desvios, porque o que realmente importa chega antes do que você deseja. E para Jim, quais são essas coisas importantes? Ele diz explicitamente que são os relacionamentos que construiu ao longo de sua jornada. Não faria todo sentido que sua habilidade refletisse isso? Considerando isso, você pode ver como se encaixa perfeitamente no arco do continente negro. Ele precisa de 10 companheiros poderosos e usuários de Nen, dispostos a fazer o que é essencialmente uma missão suicida. Inclusive, creio que por isso ele quer ser o número 2 da equipe de Beyond Netero. Por isso é tão importante para ele, uma das condições para ativar sua habilidade é ser o líder ou uma posição semelhante dentro desse grupo. Eu simplesmente presumi que ele fosse um emissor inicialmente, no melhor estilo Yusuke Urameshi. E não duvido que ele tenha sim habilidades como um Leigan. Mas essa restrição de conseguir 10 amigos pode não conceder a uma habilidade totalmente nova a Jim. Mas atua como o amplificador da sua habilidade já existente. Ele já demonstrou uma flexibilidade incrível na forma que consegue utilizar o Nen. Por isso ele é um gênio, ele faz algo que ninguém mais mostrou. E aposto que uma vez que ele reúna 10 pessoas com o mesmo objetivo em comum, amplifica essa habilidade Nen e o compartilha. Não é apenas Jim que pode usar o Nen, mas toda a sua equipe. Eu ainda acho que Jim é provavelmente sim, um emissor de Hatsu. Porém, sua habilidade de combate é simplesmente muito grande e quase tudo mostrado até agora se encaixou nesta categoria. Muito além do que até mesmo um especialista talentoso deveria ser capaz de realizar. Pensem no rádio que ele deixou a Gon e Kirua não conseguiu destruir. A fita, Gordia Island, a imitação do Hatsu, Deleori são todas habilidades principalmente encaixadas como emissor. Mas mescla com outras categorias. E por fim, pensem o quão parecido com o que já vimos de Jim se encaixa nesta categoria. Seria no mínimo cínico se Jim, o cara que ninguém gosta, transformasse a apreciação de fazer amigos ao longo da jornada em uma habilidade Nen. Isto definitivamente é a cara de Jim vagabundo freaks. E é isso galera, esse é o Hatsu secreto de Jim. Togacho já deu dicas em todas as aparições que Jim se movimentou. 10 pessoas estavam envolvidas. Pensem na dificuldade que é pra Jim fazer amizades. Ninguém gosta, porque é um cara desagradável, convenhamos. E acaba gerando uma espécie de restrição pra ele ter que conquistar essas 10 pessoas, fazer elas confiarem nele. E você sempre vê que no final da sua jornada, as pessoas gostam de Jim. Nas ruínas de Lurka, temos pessoas que ficaram extremamente agradecidas. Em Grid Eyes, onde temos Razor, que é um grande exemplo pra gente. E possivelmente agora, no arco do continente negro, vai ser a mesma coisa. O que gera desta criação de 10 pessoas reunidas, já temos uma amostra com Grid Eyes. De um poder que não pode ser comparado com nada que já vimos. Se você for parar pra analisar as cartas que existem dentro daquele jogo, e toda a composição com NPCs, e mesmo as cartas dos GMs, é uma coisa incrível, sensacional. Imaginem o que Jim faria no continente negro. Bom, é isso. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Gostou da habilidade de Jim Vagabundo Freaks? Deixa aqui embaixo pra eu saber. Galera, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Fui.